A edição do interior de 25 de junho tem os seguintes destaques em primeira página. Escola de Santa Clara procura da dor de modula para aluno doente. Trata-se de uma campanha inédita na guarda de recolha de sangue que decorre no sábado, nas instalações do antigo ciclo. Em Vila Franca das Naves, a ligação ao IP2 entre quatro casas. A Câmara de Tranquiloso reconhece que o traçado não é o ideal e recorda que o anterior, pensado para uma zona de terrenos agrícolas, foi chumbado pelo Ministério do Ambiente. Em Figueira, Saramago quer dar mais visibilidade às aldeias históricas. Na Covilhã, os estudantes da UBI lançam uma rede de partilha de bens. Na guarda, um orives roubado à porta de casa. Na UBI, João Queiroz já foi empossado. Na guarda, o acesso à A25 não agrada. E na Covilhã, demissões em bloco fazem cair a Associação Académica da UBI.